Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar testando aqui a como estar adicionando um teclado e um mouse no celular de vocês e é um tutorial bem simples pessoal rapidamente vocês vão estar conseguindo fazer mas parece que vocês vão estar precisando de algumas peças como esse adaptador OTG como vocês podem ver e você vai estar precisando desse hubzinho aqui que serve para adicionar mais entradas USB no dispositivo de vocês e vai estar precisando logicamente de um teclado e de um mouse eu vou estar usando o mouse sem fio mas funciona com o mouse com fios também então vamos para o vídeo primeiramente, o que a gente vai estar fazendo? a gente vai estar pegando o nosso celular e vai estar conectando o adaptador OTG nele feita a conexão, como vocês podem ver vou estar deixando deitado seguramente, vamos estar adicionando o nosso cabo do hub vocês podem ver aqui vou estar adicionando e como vocês podem ver aqui nesse hubzinho, quando você aciona ele liga uma luz azul você não vai estar conseguindo ver muito a luz azul mas é porque está ativado então é porque deu certo feito isso vamos estar inserindo o nosso mouse e o nosso teclado os dois inseridos vamos estar ativando e rapidamente vocês podem ver a setinha do mouse já está aparecendo quando eu clicar no Google como vocês podem ver não estou usando minhas mãos para estar mexendo no celular e pronto pessoal não sei se vai estar, não vai ver muito bem mas eu estou digitando e está indo normalmente para a tela do celular e o vídeo aqui é basicamente esse pessoal espero que vocês tenham compreendido um vídeo bem simples de estar se fazendo em casa e é isso pessoal espero que tenham gostado e valeu